Música Seleção Brasileira dá adeus ao Mundial. Por 7 a 1, Alemanha. Impõe derrota histórica e está na final da Copa do Mundo. Ao vivo, André Aureliano traz mais informações sobre o adiamento do sonho do EPSA. Vida saudável. Você vai saber como conseguir o corpo perfeito, aliando exercícios físicos com boa alimentação. E ainda, campeões piauiense lutam contra o adversário ainda mais difícil, a falta de incentivo. Essas e outras notícias, agora no Jornal do Campos. Música Boa tarde. Boa tarde. Nós começamos o Jornal do Campos de hoje falando sobre a vergonhosa derrota da seleção brasileira para a Alemanha. E partida para ser esquecida, a seleção brasileira foi goleada por 7 a 1 em Belo Horizonte. Foram 4 gols em 6 minutos. O placar já marcava 5 a 0 aos 28 minutos do primeiro tempo. Miller, sozinho na área, após a cobrança de escanteio, abriu o placar aos 10 minutos. Close aos 22, Cross aos 24 e aos 26. E Kedira, aos 28, fizeram uma semifinal de Copa do Mundo parecer fácil. No segundo tempo da partida, a confirmação do desastre brasileiro. A Alemanha, elegantemente, poupou o Brasil de uma catástrofe ainda maior. Fez apenas dois gols a mais. Conchule, aos 22 e aos 34 minutos. O Brasil ainda fez um gol de honra no final da partida com Oscar. E esse jogo ficou marcado como a maior derrota da seleção brasileira em semifinais. E ainda falando em Copa do Mundo, vamos ao vivo com o repórter André Aureliano, que está com o torcedor da seleção brasileira. Boa tarde, André. É isso mesmo. Boa tarde, Julimar. Boa tarde, José. Boa tarde a todos que nos acompanham. O Brasil passou pelo verdadeiro vexame. A Alemanha ganhou de 7 a 1. Inacreditável. E realmente, esse jogo foi inacreditável. Nós estamos aqui com o Jason Felipe. Ele é torcedor fanático da seleção brasileira. E, Jason, para você, você já esperava uma derrota como essa? Não, André. Acho que o brasileiro esperava a derrota como foi. Mas, fechando, 7 a 1 histórico, mais de 100 anos de seleção brasileira. Isso é derrota, né? Você acha que o time estava preparado para o Exxon? André, são os melhores jogadores em seus clubes, né? Na Europa ou seja, na Europa ou no Brasil. Sim, estava preparado pela qualidade técnica da seleção. Portanto, aconteceu o que aconteceu. Jason, você acha que a Argentina vai ser campeã em solo brasileiro? André, seria muito ruim pela rivalidade que nós temos com os argentinos. Mas, seria ruim mesmo aqui ser campeão em território brasileiro. E uma última pergunta. Não estava nada acertado. Você está torcendo para quem? Eu peço que não. Não estou torcendo para nenhum dos dois. Porque fomos alinados por um e tem a rivalidade com o outro. Então, quem vem e que vença é o melhor. É isso mesmo. Muito obrigado, Jason, pela sua participação. E voltamos ao estúdio. Vamos continuar falando de esporte. O repórter Felipe Leal conversou com um piauiense que tem muito a dizer. Carlos Zayde já previa o fraco desempenho da seleção brasileira. E ele diz ainda o que o Brasil ganhou com a Copa. Bem, nós vamos conversar agora aqui com uma personalidade bastante conhecida na sociedade teresinense. Trata-se do professor Carlos Zayde, jornalista, professor e advogado. Inicialmente, quando o senhor iniciou sua carreira jornalística? Isso bota túnel do tempo. Em 1943. Eu quero escrever sobre futebol. Aí disse, é coisa de mulher. Futebol não vai para frente. O negócio é política, literatura. Eu digo, não, eu quero escrever. E aí eu fui forçando. Uma linha, duas linha, placar de jogo, escalação de tiro. Nesse tempo só tinha aviação. E o Lindolfo Monteiro estava em construção. A aviação é o de hoje. É o armazém paraíba. O 25 BC também servia para jogos de futebol. De onde vem sua paixão pelo futebol? Isso é fácil de explicar. Ainda mais cedo do que em 1943. Copa do Mundo de 1938. O Flamengo tem os melhores jogadores da seleção do Brasil. Jardos do Mundo da Via, Walter de Ônibus. Eu digo, ah, eu vou ser jornalista esportivo. Qual a sua avaliação sobre a Copa do Mundo no Brasil neste ano? E escuta, para turista, para turista, foi ótimo. O Brasil ganhou em negócios e empreendimentos no Vale. Agora, no futebol, a Copa, para mim, deixou a desejar. Veja depois do intervalo. Concurso público é a grande promessa de estabilidade profissional. E ainda, saiba como ter um corpo perfeito, com exercícios físicos e uma boa alimentação. Bill Gates, Albert Einstein, Daryl Hannah, Andy Warhol, Van Gogh, Isaac Newton, Kutney Love, Temple Grand. Guarde esses nomes. Autistas andam para trás, enxergam de ponta cabeça e não têm capacidade de ir muito longe. Isso é o que dizem muitos desinformados e não passa de um equívoco cruel. O autismo é uma síndrome que causa dificuldade na comunicação, na fala e no convívio social. A maior dificuldade do autista não é o autismo, mas a falta de informação daqueles que o cercam. O autismo limita, mas não impede o autista de levar uma vida normal, que está brilhante. O autista segue uma lógica particular e possui uma sensibilidade que te surpreenderia caso você se permitisse adentrar o mundo dele. Cada uma das pessoas citadas no início deste vídeo apresentou pelo menos uma das características atribuídas ao autismo. E isso não as impediu de serem brilhantes e bem-sucedidas. Autismo. Conheça e surpreenda-se. Autismo. Conheça e surpreenda. Autismo. Conheça e surpreenda. Autismo. Conheça e surpreenda. Autismo. Conheça e surpreenda. Quando eu te vejo E você, você é tudo que eu sei O sonho profissional para muitos brasileiros passa pela conquista da estabilidade E um dos caminhos escolhidos são os concursos públicos Veja na matéria com Flávio Ramos Todos os dias milhões de brasileiros travam a batalha Uma guerra silenciosa e na maioria das vezes solitária Onde as armas usadas são outras Cadernos, livros, apostilas são usadas para vencer um adversário de objetivo em comum A aprovação no concurso público Segundo a Associação de Proteção e Apoio aos Concursos 12 milhões de brasileiros brigam por uma vaga em certames espalhados por todo o país Marcos Vinícius é um deles Mesmo aprovado para policial militar do estado do Piauí Já pensa em outros concursos Hoje o profissional, o concurso, ele não deve parar em nenhum momento Então a ideia é dessa Estudar e não parar Com tanta gente que busca ingressar no serviço público O que fazer para obter sucesso? Estes professores de cursinhos preparatórios são unânimes Dedicação, estudo, conhecer a programação que vai ser cobrada no concurso Ele está estudando também aleatoriamente Ele tem que estudar com foco Saber o edital, saber a banca também Porque às vezes, mesmo sabendo o edital, ele tem que saber a banca Para ele se direcionar aos tipos de questões cobrados O modelo de exercício para ser mais rápido Objetividade, organização e no aspecto de técnicas Ele tem que sempre recorrer a provas passadas Resolvê-las com os maiores detalhes possíveis Se possível, ter um acompanhamento Os preparatórios ajudam bastante Ter tempo Ter uma gama de horários o bastante para desenvolver esse trabalho E somando todos os fatores Ele terá, no caso, o sucesso da aprovação do concurso Estabilidade, bons salários e tranquilidade Essas são as razões mais apontadas pelos concurseiros E que os motivam a buscar esse caminho Fato também apontado pelo IBGE Que diz, 92% do salário de quem trabalha no serviço público É maior que na iniciativa privada Este servidor terceirizado da UESP Vê no funcionalismo público um meio para fugir do setor privado Para adquirir uma estabilidade Concurso público é estabilidade Você pode receber mais, ganhar mais E também é algo que você vai garantir para o resto da vida Então, se você pretende passar em um concurso público também É melhor começar logo Pois tem muita gente que quer o mesmo que você A incansável corrida em busca do corpo ideal Já não é rotina Somente das celebridades que aparecem Cada vez mais bonitas na TV E nas capas de revistas A luta para se alcançar as medidas desejadas Já é uma constante em personagens do nosso cotidiano Como é o caso da estudante de 18 anos Ruth Carvalho Que há 5 meses pratica atividades físicas Para fugir do sedentarismo E afirma já ter perdido 7 quilos Eu não estou mais sedentária Como antes Como todo jovem tem preguiça de fazer exercícios Tudo Hoje em dia a resistência está bem melhor E é na busca de uma boa alimentação E principalmente na redução de medidas Que muitos jovens e adultos Assim como Ruth Carvalho Tem na reeducação alimentar e na prática esportiva Os principais caminhos para uma vida saudável Pretendo chegar a minha meta dos 20 quilos eliminados Para o instrutor físico, Jorge Moreira A maioria das pessoas que buscam a academia Querem adquirir o corpo ideal da maneira mais rápida No entanto, ele destaca que é necessário A conscientização dos alunos para a saúde Então é importante a beleza física Mas o mais assim que tudo a saúde Também em primeiro lugar Jorge Moreira recomenda que para reduzir medidas De forma mais saudável É necessário certos cuidados com alimentação E muita dedicação A gente já vem querendo que aconteça um milagre Que a gente na academia já fica embolida Logo, dá muito poder Mas aqui a gente explica que não é assim Tem que desejar um sacrifício Uma autodisciplina E um outro exemplo de vida saudável É da estudante de fisioterapia A Elana Costa Que antes de se matricular na academia Buscou orientações com a nutricionista Então assim, o que me motivou foi isso A questão do corpo, né? A definição E também a questão da saúde Qualidade de vida mesmo E para quem acha que ter vida saudável Em corpo escultural é tarefa fácil Está redondamente enganado Dedicação, responsabilidade e persistência É o lema para o sucesso A Universidade Estadual do Piauí realizou o seminário de tradições brasileiras Nós voltamos a falar ao vivo com o André Oreliano Que tem mais informações Ele está como coordenador do evento É com você, André Mais uma vez, boa tarde, Julio Mara Boa tarde, José Boa tarde a você que nos acompanha A UESP realizou entre os dias 1, 2 e 3 de julho O seu 12º Seminário de Tradições Brasileiras O tema deste ano foi Patrimônio Cultural Material e Imaterial O evento é uma iniciativa da UESP Em parceria com a Fundação Cultural do Piauí, Fundac Para falar mais sobre o assunto Está aqui do meu lado o professor Oscar Carvalho Ele é chefe da divisão de programas socioculturais Da Projetoria de Extensão Professor, como transcorreu o evento? Boa tarde Boa tarde Na verdade o evento transcorreu de forma tranquila Superou até a expectativa da organização do evento É uma parceria já consolidada com a Fundação Cultural do Piauí Na realização do 12º Seminário de Tradições Brasileiras Com a programação bastante diversificada Este ano nós tivemos uma participação efetiva dos quadrilheiros Das rodadoras da comunidade Que trabalham com os movimentos juninos Tanto que no primeiro momento, no primeiro dia Nós tivemos palestra considerada uma palestra importante Porque trabalhava tanto a atração O movimento cultural junino Mas também a questão do mercado O mercado lógico do envolvo Que envolve a questão da movimentação no mês de junho Quadrilhas, moda, adereços, arranjos Então toda essa parte da economia Que movimenta a comunidade onde a quadrilha é sediada Tivemos também no segundo momento A participação de professores Com a temática voltada mais para a questão do artesanato O que tiver também é uma diversidade cultural nossa Com relação às nossas cerâmicas No terceiro dia, um momento ímpar Que foi até surpresa da organização do evento Recebemos 13 comunicações na modalidade oral Inclusive até uma temática bastante importante Que a aluna falou com relação à construção O processo de construção da Igreja São Benedito E demais trabalhos curiosos, interessantes Relativo às nossas diversidades culturais Muito obrigado professor Oscar Na sua entrevista Nós voltamos agora ao estúdio Os atletas do jiu-jitsu realizaram mais uma solenidade de troca de faixas Na zona leste de Teresina Os campeões piauíenses pedem mais incentivos A solenidade de troca de faixas reuniu na zona leste de Teresina Integrantes de nove filiais da equipe 99 Ou 99 como é conhecida Formada por praticantes de jiu-jitsu Crianças, adolescentes e adultos Além de familiares Prestigiaram um dos momentos mais importantes Para a prática da arte marcial de inspiração japonesa As graduações ocorreram nas categorias infantil e juvenil Para os que estão na faixa etária de 12 a 17 anos Que receberam faixa amarela e laranja E adulto, com faixas azul, roxa, marrom e preta Ah, é o dia mais esperado de todo praticante ou atleta do esporte É o dia que você é reconhecido por todo o seu esforço E você pode ser fraternizado dessa maneira bonita aqui Como está acontecendo hoje com seus amigos, com seus professores Porque ajuda na disciplina E pode me ajudar a me defender Os atletas eles aguardam esse momento especial de se graduar É uma etapa que eles atingem a cada momento na sua vida no jiu-jitsu O jiu-jitsu é uma arte marcial de esporte de combate De luta no chão A equipe 99 nasceu em 1998 em São Paulo Já existe no Piauí há quatro anos Hoje são aproximadamente 3 mil os praticantes de jiu-jitsu em Teresina Que mesmo ainda não sendo uma modalidade olímpica Consegue mostrar resultados expressivos O Piauí é destaque mundial Atualmente, três nomes do estado Figuram no cenário nacional Davi Samuel, de 14 anos É campeão piauiense e brasileiro Todos os campeonatos que participam Você leva medalha Isso O que representa para você o jiu-jitsu? Representa a união Jamarcos é atual campeão brasileiro em sua categoria O título foi conquistado há menos de um mês no Ceará Mas em mente já está o campeonato mundial A meta agora está voltada tudo para o mundial Antes eu treinava duas vezes mais Agora eu treino três, quatro vezes mais Isabel Cristina, de 18 anos Campeã por onde passa É campeã piauiense, norte e nordeste, brasileiro Tem quatro pan-americanos e quatro mundiais Em apenas seis anos de jiu-jitsu Ela também já se prepara para o próximo mundial Que será realizado em agosto deste ano Em São Paulo Apesar dos destaques Falta incentivo de empresários e de governos Mesmo assim Sobram garra e muita Muita determinação As pessoas focam muito só no jiu-jitsu Só que você tem que ver que A gente tem atletas profissionais E que eles têm destaque Fora do nosso estado Porque quando a gente chega fora do estado Todos nós reconhecem E faz a maior festa, entendeu? Coisa que o Piauí deveria investir mais Entendeu mesmo? Nos atletas Mas não só do jiu-jitsu Eu falo assim, atletas De várias vezes Tipo Que não são olímpicos Entendeu? E nós ficamos por aqui Uma boa tarde para você Boa tarde E até o próximo Jornal do Campos 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 Obrigado.